Bolinho de carne super crocante, pra fazer aquele pão com bolinho perfeito. E eu já vou colocar oito pães amanhecidos de molho. Eu corto ele assim em pedacinhos antes, depois coloco a água, aperto um pouquinho assim com a mão pra ele pegar bem essa água e vou deixar ele descansando ali. E vou colocar o temperinho na carne, tá? Tô usando somente alho, cebola, cheiro verde, pimenta do reino moída na hora e sal. Esses foram os temperinhos que eu usei, mas você pode colocar os temperinhos que você quiser aí, tá bom? Agora eu vou passar aquele pãozinho na peneira, apertar bem pra sair a água e vou colocar na carne moída ali. Agora é mão na massa, a gente vai apertando essa massa aqui até ela ficar uma massa bem linda e bem lisinha, gente. De medida, você pode usar um potinho assim, ó. É só você apertar bem e depois você tira o bolinho já prontinho. Você pode dar uma achatadinha nele e olha que massa linda. Você pode guardar ela assim no potinho ou intercalar, fazer os bolinhos, colocar um plástico e bolinho e deixar assim. Ou fazer o teu bolinho na hora. Olha que lindo que ele ficou, super sequinho. Você pode usar assim, só ele, ou você pode fazer o famoso pão com bolinho, que é um pãozinho francês, o bolinho, queijo e aquele molhinho de maionese verde e o vinagrete que não pode faltar. E olha só que delícia!